Música Foda-se esse gajo que eu me deu aqui man Tem que andar atrasadinho e tal Já foi Bem bem, vou o vil E aí? Já foi. Outro! 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 Outro à esquerda! Caralho! Vem com isso! Vem com isso! Vem com isso! Vem com isso! Ah, de certeza que tinha feito logo! Olha aqui que eu era no pião! Ei, caralho! Foda-se de foda-se! Aí é bem! Foda-se! 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 Oi! Já está na linha! Foda-se de outra vez, está lá ou não? Nada, nada, nada! Olha ali, olha os ali! Foda-se dos dois, foda-se! Foda-se dos dois, foda-se! 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 Foda-se-a de foda-se do caralho! Eu sou violentíssimo a jogar a isto. Foda-se. Viste o gajo? Haha, olha aí! Esse Sharkour! Tenho um tiro de tanque no avião. Foda-se, meteu-se. O tanque está onde? Vou tentar dar uma postrada. Ei, quero, quero, quero! Está aqui, está aqui, está aqui. Eu sei. Foda-se, eu passei o meu mal ao lugar. Mas não quero. O gajo está com a mobility perdida. Ai, é que caralho, o gajo pegamos. Toma, filha da puta! Uau, 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 uau. Está pegado. A melhor arma que eu queria por isto. Está fudido. Headshot. É só distância. Houve um tiro de sniper aqui em baixo. Olha, olha, está um gajo ali atrás. Está pegado, está pegado. Isto é sniper, é sniper, cuidado. Ai, caralho, estou de um mamador. Está um gajo em cima do prédio. Estás ouvindo? Ai, fudido com uma granada. Já o fudei, já vi. Mas olha, está um gajo em cima do prédio. Vê um gajo atrás, vê um gajo atrás. Trás? Sim. Oh, uma filhada puta. Vésgado. Fudeste? Fudido. Eu ponhei o kit do gajo. Aí, já estás diga. O gajo veio daí. Já não tinha bolas. Ah, é bem, fudas. Caralho, caralho. Caralho. Caralho, já achei isso em gajo. Estão a carregar aí. Caralho. 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 Tira, tira, tira Tira, tira Tô aqui, tá aqui em vida então E então? Não é em vida Você está onde? Você deu um gacho Boa, caralho Caralho, por favor E aí vou te ir dar médico Não, não, não Eu preciso aguentar aqui, defenda o kit O gacho tá aqui em ser bombardeado não é brincadeira Não, não, não Agora vamos avançar, se ficar daqui dentro é tranquilo Aguenta, sim, é isso O gacho é que larga a gacho Vinha paraquedas, vinha paraquedas Desse lado, desse lado, nas minhas cartas Está a desfersar É este mesmo Foi o gacho que se deu Eu estou dando mais uma coisa ao lado ainda Sim, sim, deixa de estar É um gacho lá ao fundo, de frente É um gacho lá ao fundo, de frente Já vi Caralho Olha aí Ah, filha da apontou Onde é que tá? Onde é que tá esse gacho? Tá, tá lá atrás, atrás dos contentores Aí de frente É isso Caralho São dois, são dois Estou sozinho já, caralho Estão dentro da casa 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 Caralho, está violentíssimo aqui Está aqui aí, mano Muito obrigado É só para assustar Vem? Tira o que disse Violência É, olha a brincha É, violência, Cleia Olha a brincha Estou até cá, deve Estou até cá, deve Estou até cá, centro Quem é que tá comigo? Cuidado, temos tanque Amor Eu também já mamei Vamos! Caralho Campe, vem para aqui meu Calma cara, vim que limpar a parte de cima. Ah, então deixa de estar ai, dá-nos ajuda ai de cima. É que não tem sniper. Oh, então tens o que? Tenho agora. É que estamos aqui mesmo defendidos, não tens tag? Não, este filho da puta eu não tenho. É que temos mesmo um tanque aqui. Temos dois, temos dois. Está um A a subir. Olha, foi o gajo que eu acabei de matar. No tanque? Não, aquele gajo que nós matamos ai a porta. Foi ai o gajo não tenho. Pois, eu estou aqui sozinho com dois tanques. Ainda fodi um gajo. Cuidado, cuidado com eles. A a- A- Pai- A- 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 Temos que o sistema de armazenamento me aliviar ainda. O gajo está mesmo ali deste lado, aqui de lado direito. Só gajo de esperar um, eu vou lá e mando-lhe a outra. Olha, vai aparecer deste lado. Acho que vai aparecer um gajo deste lado. Olha, fugiu, está ali a fundo. Toma, dei-lhe! Movimento! Dei-lhe outra! Mais uma e vai! Toma, filha da puta! Oi, está lá o outro, desculpe! Está a 44, está um gajo a entrar, 44! Caralho, é só tanks aqui, meu. Não está a aguentar. Enfiei-lhe com um rocket nos pés, o gajo fica só lhe tirar 54 de vida. Não, não está a aguentar. Não está a aguentar, não está a aguentar. Não está a aguentar, não está a aguentar. Cuidado, tank, tank! Está aqui, está aqui. Passou por nós a agertar. Rápido, prepara! Ei, o gajo vai cobrar, está... Ih, enxote, 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 enxote! Opa! Opa! Malta! Há alguém! Nitro, espalha em mim! Tó! Vou fazer não que está fixe, bora! Check it! Check it! Não é de controle! Aqui é de baixo! Isso vale um! Aqui é outro! Bora! Tá bom, é um gajo já atrás de ti! Ai, caralho! A doce trica! Em mim rápido! Em mim rápido! Tem barco aqui! Amou uma! Mobility! Não é de cima! Amou uma minha! Está aqui no caralho! Cuidado, enxote! Este! Está descendo balinhas! Este, este, este! Outro, outro, outro! No mesmo sitio! Vem do mesmo sitio! Vem do mesmo sitio! Este! Não sei! Não jogámos muito ali! Não jogámos muitas vezes ainda! Opa, aqui é azar do caralho, fizeram dois gajos de spawn aqui. Dois? Sim. Fez um e o outro fez spawn nesse gajo. E eu tava a carregar a arma e fizeram os dois spawn olharem pra mim, foi tipo Ah lá então só, foda-se. Foda-se, esta merda dos 30 Hz faz uma diferença enorme. Por que caso faz, foda-se. É que os tiros parece que não vão, ô caralho, meu. É, diga-lhe os tiros não acerta, meu. É pá, foda-se. Foda-se aqui sem balas. Foda-se aqui sem balas. Foda-se aqui sem balas. Foda-se aqui sem balas. Foda-se. 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 Vem o meu caminho! Deagle também Preciso de balas É tudo nosso E agora o que é que fazemos? Jogamos a carta? Olha o server apobado Vai entrem Estou a entrar meio mais cegas, mas estou a entrar Estou para o lado direito Estou a entrar para dentro da base Bora Você tem muito boa Onde está ele coatese? Como é que eu não consegui atacar um... Fiquei... Para mim Quem está morto? Fez uma ammo aqui comigo. E aí eu morri. E aí eu morri. E aí eu morri. E aí eu morri. Fiquei sem ammo. O cara já se mostrou. Está outro, está outro no cantinho. Está a surta, está a surta. Esta eu adoro jogar disto porque é mesmo assim. É não parar. Olha ali do lado. Estão lá fora, estão lá fora. Está mesmo a surta. Nada Nitro, já foi. Já foi? Já. Vai tentar não dar. Não dá, não deixa. O que é que diz? Não deixa, tipo... Não dá. 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 Continua a tentar. Não, já mudei para o pé. Então já vamos ao KF. Ah, foi isso. E as vezes a minha mulher, eu não desculpe. Cara, está aqui. Está um gajo de entrar. E aí. O Supress. Está aí para vocês. Supress. Eix. Vou armar uma... a queimar roupa. Era este? Não, não dá. Não, é um desculpe. Não, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Oh, foda-se. E aí Caralho puta coisa Isso Caralho 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 A área não está nossa Pô, eu não consigo acertar naquele bar Caralho Eu estou a acertar E aí, pois não, os tiros estão a atravessar Uhum Eu estou a acertar Não, os tiros estão a atravessar o barco Os tiros estão a atravessar o barco Os tiros estão a atravessar o barco Eu também não Os tiros estão a atravessar o barco Através do barco Agora acertei A minha filha da puta Bernardo, Eimo Está aqui a do comando Isso E aí Vamos para em mim E aí Olha, no tag Isso aqui é mas já foi E aí Caralho, killstreak stop Ui, mais um tag, mais um tag Naquilo E aí Nada, Nidra Olha, vamos ter mais gás Foda-se, tem-lhe banda de tiros meu E fiz assist 78, pois Agora imagina com aquela arma Daqui para ali, pois E aí E aí Ganda Cois E aí Caralho E aí E aí Caralho E aí E aí E aí E aí Esse é Dois Quem é que me está aqui a sair feita? Me sigues como ao vier? Caralho Podear Eu já tenho Já tens, diga-lhe Eu tenho 3 gás Agora de única E aí o gás aqui lá de cima? Banda snipas na D Só gás deitados Por que é que estás na D? Eu não morri? Infanteria aí Koyes Alguma coisa? Não me parece Vou avançar Não avança Tens o cover Temos gás no monte Aqueles 3? Aqueles 3 cadáveres? É impossível Estavam no monte da torre Olha ali o outro De lado O que é o cadáver? O que é o cadáver? Não sei, Igor Tava a fugir Bernard, tem um gás aí para ti Ah, caralho Já tava um De onde? Acho que é um gás no telhado Aí no telhado? Não Não Posso só mover Se tá? Agora é um cadáver Tens o guarda dentro Sim O que aconteceu? Passa do... Com um avião em cima Esquerda Até esquerda Olha aí Vale Estou a fazer a racha AD Estou a fazer a racha AD Vim dos D Está bom, está bom Dá-me um bocado a vervalado Vai Vai Vim dos D Vim dos D Vim dos D Rafa Vim dos D Wim dos D Estamos a capturar para a m¶ Olha está lá um está lá mais está lá mais Foda-se Vamos lá Está igual Está 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 Olhe para mim Está onde em cima? Não, tá. Tô desfeito. Desfeito em merda lhaça. Não, é um individual. Vai lá, vai lá trampa. Quer rir, né? Tem tec. Tem tec. Tem tec. O cara de olhar já foi nóis. E há o cara de olhar é pesado. Olha, já me decidi. Ah, quase, 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 quase. Desde essa volta eu matava aqueles gajos todos. Morrestes gajos? Não. Está no meio DC. É que estes gajos estavam todos esperados. Cuidado do Atlântico. É que estes gajos estavam todos esperados. Do outro lado? Jajosa estáando um bom baile. É bom baile. Com madeira ou não? Certo. deep down is above. Dentro do z submarine Devil broken. Ah, estou aqui. Estou aqui em cima. Eu não tenho emo Apoio de Ohr 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 Tá a chegar onde eu morri, estão a vê-lo? Estão a vê-lo? Uau, cuidado, não tirou-me, rapaz A gente está em cima de um forte Jesus Esta ilha tem que ser nossa Precisámos aqui de mais um gajo O que é que dá a falar? O bichinês Ei bota gajo nas costas Yeah boy gajo Tive só a tempo de matar um e morrer no seguinte É um sólto positivo Caralho, engraçado Eu fiquei em pé No meio de vocês todos vivido E daí gravava todos Não matei ninguém Não sei o que é que aconteceu Eu conto isso Tive balas Tive balas Tive balas Ai é, clicar vai Vai, vai Está nosso agora Já lá está, não é? Bolas Tive balas Tive balas Ai caralho Não precisa de balas Caralho, pá Acho que estou jogado de suporte Quebrão, roubaste-me aquilo É a minha perda de andarete, não é? É a minha perda de andarete Não quero Ah, vou de postulinha ao homem E o outro está a sordo em troca Matou-me Caralho, estou aqui preso Boa Que brutal Brutal Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, malta É Os caras em cima, no bunker Os caras no bunker Cuidado... Caralho Ah, vai do outro lado já Ah, está caindo o piloto de helicópteros E roubei-lhe helicópteros Pode ser? É aí, agora vai, mal, tenho que apanhar armas Ah, é matou-me Aonde? Está morto Foi o nitro que me matou Passa Assiste que acontece, kill 98 Ah... É o que é? Andá cá Andá cá, caralho Tenho de te disparar só que não tenho balas Não, está vendo? Ah, estão aqui munições